Estamos aqui nas obras da trincheira ferroviária de Rolândia. Enquanto estávamos aqui olhando o andamento das obras, um caminhão veio nesse sentido aqui, caminhão truque, não é carreta, veio até meio correndo e desceu aqui, desceu do lado esquerdo e veio até meio que a uns 40 km por hora e foi embora, não teve problema nenhum. Acreditamos que do lado direito aqui, a hora que estiver pronto aqui o asfalto, passará sim as carretas maiores, só que tendo um certo cuidado. Se não tivesse essa calçada e nem aquela mureta, seria um pouco mais fácil, né? Mas vai dar tudo certo. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês.